Descubro como usar meu diploma e você vai. Convenceu o Sr. Wilson a me vender a antiga leiteria? Quando ele provar seus cupcakes, não vai conseguir dizer não. É o que eu espero. E aí a gente casa aqui, no lago. À noite? Vamos ter três filhos. Adorei. É um plano perfeito. Maddie, algumas pessoas passam a vida inteira esperando encontrar a pessoa certa pra envelhecer com elas. Eu tive sorte de encontrar você agora. Eu também. O que é isso? É a minha promessa. É muito lindo. Viu? Não vai conseguir se livrar de mim tão fácil. Que bom. Eu fiquei fazendo isso o dia todo. É bom, você tá com fome. Chocolate Velvet. Nem me deixou ajudar. Eu tinha que fazer o seu favorito. Eu te amo, Maddie. Sempre vou amar. Eu também te amo. Catorze anos depois. Eu também. Vamos lá. Amém. Então, o que achou? Doce demais ou tá bom assim? Este pode ser o meu favorito. Sério, porque eu não tinha certeza se eu deveria levar hoje? É que eu queria mostrar uma coisa nova. Relaxa, você vai arrasar. Senão eu posso voltar pra cozinha e fazer outros. Obrigada de novo por marcar essa reunião com o gerente. Eu adoro meu café, mas ele não vai resistir se não pudermos expandir. Principalmente com tudo que começou a quebrar. Bom, a minha prima disse que em relação a gente de investimentos, ele está em ascensão. E ela também disse que ele é muito bonito e solteiro. Obrigada, Emma, mas acho que eu vou me concentrar em apenas salvar o meu negócio por enquanto, se não se importa. Ai, droga. Eu tenho que ir. Obrigada. Delícia. Cafeteria, cupcakes e café. Tudo bem. Já comecei o cupcakes, já imprimi o plano de expansão e por que isso não parece bom? Tá soltando muito vapor. Ainda faz um café gostoso? Por enquanto. Vamos nos concentrar no hoje, tá? Mas e o forno? O que que tem? A fornada de ontem é só mais rápido que o normal e se começarem a queimar. Tudo bem. Eu sei que o café precisa de uma reforma e espero que a reunião nos leve a um passo mais próximo disso. Mas hoje vamos nos concentrar na qualidade. É o que vendemos. O restante é só... Logística. O que que é isso? É o nosso novo bolinho de biscoito com manteiga de castanha, alecrim e pedacinhos de pinhões. Fez ontem à noite? Uhum. Como faz isso? Faço o quê? Faz eu me sentir melhor. Ah, não sou eu. É o cupcake e também o alecrim fresco. Ai, tudo bem. Agora vamos conseguir um acordo. Originalmente o espaço era este. Então não vamos perder nenhuma característica se aumentarmos. Só vamos ganhar mais assentos, bufês e tudo mais. Pelo que me falou no telefone, isso é exatamente o que eu imaginei. Cidade pequena, encantadora. Um jeito muito diferente de Chicago. Bom, eu agradeço muito por ter vindo até aqui. É só uma hora daqui. E fico feliz por ter vindo pessoalmente. O espaço é realmente ótimo. É, eu me apaixonei por esses detalhes e eu queria criar cupcakes que capturassem esse mesmo sentimento. E eu me criei por aqui, então eu conheço todos os donos de lojas, o que sempre é muito bom. Sua família continua aqui? Não, não. Na verdade, eles se mudaram para a Flórida há alguns anos. Mas eu nunca quis morar em outro lugar. Na verdade, esta é a antiga leiteria que meus avós tiveram no seu primeiro encontro. E como minha avó me ensinou tudo que ela sabe sobre confeitaria, isso pareceu perfeito para mim. Acho que podemos usar isso. Usar como? Se alguém quiser investir no seu café, vai querer saber que você faz isso há muito tempo. Porque não é só uma fase passageira e que você investiu muito para estar aqui. Acho que eu tenho sorte sobre isso. Eu sempre soube o que eu queria fazer, eu só tenho que ir em frente. Cupcakes gourmet e feitos sob encomenda. Não terá problema. Bom, vamos ter se o forno continuar falhando com a gente, mas o espaço é muito limitado para irmos em frente ou só reformar. Então por que não um simples empréstimo? Porque eu fiz muitos empréstimos para chegar até aqui. Eu sei, mas os investidores não precisam saber. Você começa com paixão e desenvolve o talento. Paixão ela tem. E uma história fofa de avó nunca é ruim. Tudo bem, e para onde nós vamos daqui? Eu tenho que fazer uns cálculos, falar com umas pessoas e ver se alguém está interessado. O que você acha? Para mim parece perfeito. Ótimo. Oh, espera, você esqueceu as suas amostras. Um de cada sabor. Nem pensar. Não é por nada, mas tudo correu muito bem, não foi? O que foi? Ah, nada. Eu falei do ponto de vista empresarial. Tá, quer saber? Você e seu comentário sobre paixão voltem ao trabalho. Você quer mesmo neve no nosso casamento? Ah, é que a primavera está muito em cima e o verão é a minha temporada ocupada, então... Na neve? Não é o que eu imaginava. Eu sei. Oi, desculpa o atraso. Eu tive que mandar consertar o forno de novo. Bom, não se preocupe, você ainda não está nem dois minutos atrasada e eu ainda não decidi se vou comer salada ou hambúrguer. Ah, não. Não me diga que está fazendo dieta sem carboidrato agora que está noiva. Bom, considerando que a gente ainda não marcou a data, não. E mesmo quando marcar, não. Tá bom. É que eu não quero apressar o casamento. Peraí, eu vou dizer de outro jeito. Eu não quero apressar o dia perfeito. Melhorou? Ah, melhorou. Eu não acredito que a garota com quem eu brinquei de noiva na quinta série vai se casar. Você se lembra dos nossos véus? Eu lembro. Desculpa, eu tenho que atender ou dever me chamar. Aquele, aquele que fizemos de panos de prato? Eles eram muito chiques. Eu acho que devia fazer isso mais uma vez. Ainda bem que você é uma decoradora de interiores e não uma estilista. Ei, eu aposto que consigo fazer um vestido de noiva todo de tecido atualhado. Não me assuste. Tudo que é de noiva assusta você. Não é verdade. Eu até já imaginei meu casamento. Uma vez. Isso foi há um milhão de anos. Ah, já faz dez anos. E eu não tenho culpa que tenha dado errado. Tá, eu sei que você não gosta que eu diga isso. Mas você tem que sair dessa. Não vai querer ser a minha amiga solteira e triste quando eu estiver casada com seis filhos. Eu já passei por isso bastante. Tudo bem, talvez não bastante, mas você sabe. Você não pode continuar comparando todos com o Nate. O quê? Isso não tem nada a ver com o Nate. Eu não vejo e nem falo com ele há anos. Sabe disso? Mesmo que eu o ouvisse, ainda estaria bem. Então por que não namoro? Porque eu estou ocupada com um único relacionamento que eu posso controlar. Ai, por favor, não me diga que você está falando sobre o café. E daí? Você percebe como isso é patético? Tá legal. Patético pode ser um pouco grosseiro. E sim, eu percebo. Por isso eu vou pedir um hambúrguer pra nós. Mandou bem. Mandou bem. Hospital de Indian Lake. Edifício da administração. Eu estaria mentindo se dissesse que não ficamos surpresos em saber que traria seu programa pra Indian Lake. Mas estamos muito contentes em ter você. Eu não podia deixar minha cidade fora do revezamento, mesmo que a minha família não more mais aqui. O Dr. Langston falou muito bem de você. Disse que é um dos melhores cardiologistas novos. Tomara que ele me considere por um novo programa de pesquisa, se aprovarem a verba. Com certeza ele vai. Eu não sei não. Há muito interesse. Mas tudo se trata de se destacar, como na faculdade. Tem que ter atividades extracurriculares pra ser notado. Você criou um curso intensivo? Um curso de seis semanas. Em comunicação clínica pós-cirurgia cardíaca. Uma boa conduta médica é tudo. Ainda mais com esse tipo de paciente. Mas às vezes, quando há pressão pra promoção, isso pode se perder. Dá pra ver porque ele fala tão bem de você. Ah, Nate, este é Charlie Simpson, um dos nossos melhores assistentes de médico. Eu não sou o único? Ainda é o melhor. Charlie, este é o Dr. Barzoni. Dr. Barzoni, muito prazer. Igualmente. Sente-se, Charlie. O Charlie vai levá-lo para uma rápida visita no hospital, depois até suas acomodações, mostrar sua sala, sala de conferências. E o mais importante, nossa cafeteria recém-reformada. Cozinha enorme. Que bom. Sei que foi criado aqui, mas também posso mostrar a cidade, se quiser. É, já faz muito tempo. Acho que até é tempo demais, então. Isso seria ótimo. Perfeito. Olha, Nate, tô feliz por você. Agora, se me derem licença... Eu acho que nem todo mundo vai ficar contente. Desculpa o quê? Nada não. Pronto pra visita? Claro. Ashton e Marsh. Chicago Investimentos. Maddy, estamos prontos. Ah, tá. Tudo bem. Oi. Oi. Não sou muito fã de bolinho, mas... Seu creme de manteiga e bordô com pedacinhos de torrada francesa me fizeram mudar de ideia. O local é a inspiração? Bom, acho que tudo é parte do entrosamento geral e isso aparece na qualidade do que você cozinha. Uhum. Isso é um diferencial. E sua visão de crescimento está clara aqui, mas... Certamente o Alex falou pra você que meu tempo é extremamente limitado. Nesse estágio da minha carreira, eu só assumo projetos que eu fico realmente muito apaixonada. Eu... Eu quero fazer coisas que façam as pessoas se sentirem bem no mundo. E que acrescente um local animado pra sua comunidade. E preciso ver essa mesma paixão em você. Olha, isso é tudo que eu sempre quis fazer. E eu investi tudo que eu tenho nisso. E não pretendo parar. Dá pra ver. E é por isso que quero conhecer o seu café. É sério? Isso aqui é muito bom. Que tal... Na segunda, daqui a duas semanas, às nove horas. Perfeito. Isso também. Eu não acredito que uma investidora tão importante vai pra Indian Lake. Ela... Ela é fantástica. Eu poderia dizer o mesmo de você. Ela ficou impressionada. Ai, eu não quero ficar muito animada. Ela vai olhar o local, considerar possibilidades de franquia. Ah, escuta, e se eu só quiser expandir o que eu já tenho? Sabe, manter isso super pessoal. Tenta conseguir fechar o negócio primeiro. Vemos os detalhes depois. Tudo bem. Mais alguma coisa? Ela vai querer valores precisos pra expansão e reforma. E vai querer ver seus bens, seu prédio, seus recibos, seu logotipo. São todos ótimos. E um site ajudaria muito. Tirando isso, tô realmente satisfeito. Ah, nossa, então é só isso? Mais ou menos, é. Na verdade, tem mais uma pergunta. Você quer mais cupcakes, não é? Isso. E eu também queria saber o que vai fazer na sexta. Tem uma exposição de arte na cidade. Pera, você disse não pra ele? Olha, eu entendo que você queira focar no trabalho agora. Mas eu não acredito que você disse não. E seu próximo passo, eu não consigo nenhum encontro. Eu só não quis misturar negócios com diversão. Mas você disse que ele tava satisfeito. Ah, ele está. Olha, é só uma exposição de arte. Ele só precisava de uma companhia. Ah, claro. Tem razão. Ele parece o tipo de homem que teria muito trabalho pra encontrar uma. É, deve ser isso. Tá, espera aí. Por que estamos falando mais do Alex do que do fato de estarmos bem perto de conseguir um investidor? Tem razão. É muito empolgante. Muito. Obrigada. Podemos voltar a falar sobre suas ideias pra reforma? Claro. Ah, bom. É melhor eu pegar um café. Ótimo. Mas, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar ficando sem desculpas. E aí... Oh, como é que é? Ah, claro. Você vai ter um encontro. Ela tá certa. Ah, você é impossível. Mercado de Índia, oi. Oi, como vai? Bem. O que acontece se rolar essa verba? Pra mim? Cruzar os dedos. O Langston vai me arrumar uma vaga na equipe de pesquisa dele. Pesquisador em tempo integral. É, isso é como um sonho. Mas, por enquanto... Está preso a mim. Só que... Acho que não tem nada novo pra te mostrar. Bom, pelo menos não em nove meses que voltei. Ah, é... Ainda não experimentei, mas falaram que são deliciosos. Ela conseguiu. Vocês dois vão ver os locais? Eu vou ver os locais. O Luke vai me pegar quando sair do trabalho. Não é, Luke? Ah, acredite. Eu preferia ir com você. Ah, uh-huh. Esse novo projeto parece muito grande. Obras são estressantes. Você sempre diz isso. Claro. Eu só queria que ele desacelerasse pra poder marcar uma data. Ele vai marcar. Ah. A não ser... Que ele esteja amarelando. Ah, por favor. Ele adora você. Você sabe disso. Além do mais, não parece que está amarelando. Vai por mim, eu sei. Então, por que ele fica tão feliz permanecendo na fase do noivado? Porque é uma ótima fase pra se estar. Você deveria aproveitar. Você parece minha mãe. Então? Tem razão. É que, sei lá. Tá pronta? Sim, tô pronta. Espero que saiba que são os meus cupcakes de cappuccino e avelã que me dão ânimo. Meu novo cliente é um pesadelo. Tô aqui pra ajudar. Vamos. Viu? Falei estresse do trabalho. Eu te mando fotos. Acho bom. Ei, Chloe. Precisamos comprar mel de lavanda. E nós só temos mais algumas avelãs também. Aperte para ser atendido. E você é só... O que faz aqui, Nate? Então, voltou pra nossa pequena cidade e há trabalho? Só por seis semanas. Eu tô indo a vários hospitais com uma série de palestras. Então vocês se conhecem. É... Nós namoramos. Por sete anos. Mas quatro anos foram à distância. Ainda assim é muito tempo. Isso mesmo, muito tempo. Em que podemos ajudar? Café, cupcake, Chloe... Oi! Ah... Claro, isso. Quer dizer, eu ajudando você. Ah... Então... Nós temos cupcake de biscoito com manteiga de castanha. Não tem como eu recusar. Ótimo. A propósito... Olha, eu sou o Charlie. Não nos conhecemos. Acho que não. Eu vou pegar os cupcakes. Eu não vou mentir pra você. É um pouco esquisito você aparecer assim. É, eu teria ligado, mas você falou pra eu não ligar. Tá lembrada? Podia ter mandado um pombo. Olha, eu não tenho orgulho de como as coisas acabaram. Como eu lidei com isso. Éramos jovens. É que... As coisas foram mudando tão rápido. Eu fiquei sobrecarregado. Você amarelou. Tá bom. Tá. Mas foi você que terminou oficialmente. Eu só disse o que você não conseguiu. Desculpa, eu tenho que voltar ao trabalho. Eu só queria saber como é que você tá. Como é que estão as coisas. Por dez anos. Eu não acredito que esse é o seu café. Quer dizer, eu acredito porque você sempre soube que seria um dia. É que... É sensacional. A sua avó ia ficar muito orgulhosa. Obrigada. Pelo menos conseguiu ver isso. Acho que é alguma coisa. Como assim? Eu tenho uma investidora interessada. E se não der certo, nós não ficaremos abertos. Sinto muito. Eu não imaginava. É claro que não. Tenho que voltar ao trabalho. Nós já vamos? Ainda não. Ainda não. Eu vou te ajudar agora? Eu quero pedir quatro dúzias de cupcakes. Mas agora? Se não for tarde demais. Tudo bem. Amo essa garota. Me divertindo com a Sarah. Adoro nossas aventuras bobas. Tantas lembranças nesse cais. Tem certeza que está bem? Estou. Júlio. Por que eu posso ir aí? Boa noite. Oi. Alex? É a Mad. Oi. Eu estava pensando se você ainda quer acompanhar para a cesta. Você não acha que é demais? É uma exibição de arte na cidade. Dá uma voltinha. Você está perfeita. Obrigada. Ah, é só um passeio numa noite com um amigo. E ele mora em Chicago. Não vamos ficar antes de você chegar lá. Não, não estou empolgada. E você deveria estar pela festa beneficente. Eu estou empolgada pela causa. Só não tenho certeza quanto ao trabalho. Eu aumentei o seu pedido e incluí mais bolinhos de biscoito. Espero que não tenha problema. Você tem certeza de que ainda quer doar? Sei que não está no melhor momento. Ah, por favor. Você teve que provar todos os meus sabores de cupcake desde os meus 13 anos? É o mínimo que eu posso fazer. Além disso, tem muita história naquele salão comunitário para ser demolido. Eu espero que todos pensem o mesmo. Falando em história, soube que Nate Barzoni voltou à cidade. Tudo bem se sentir incomodada com isso. E eu estou bem? Eu sei. Mas isso não muda o fato de que ninguém esquece o primeiro amor. Mas lembre-se, isso não significa que não superou, apesar do que as pessoas dizem. Só significa que sempre será uma parte sua. Bom, agora vou te levar até a cidade para você se divertir. Eu não tenho certeza se eu sei o que isso é, mas é impressionante. Eu acho que é um rosto. Eu não acho que seja um rosto. Bom, seja o que for, com certeza é funcional. Viu? Por isso que tem que vir mais à cidade. Por quê? Para te ajudar a entender o que os quadros significam? Isso, e para sairmos mais vezes juntos. Obrigada. Então, nunca quis se mudar para a cidade? Eu gosto de visitar, mas eu gosto muito do silêncio da minha comunidade. Eu acho isso fofo. E você sempre soube o que queria. Eu descobri com vinte e poucos anos. Você economizou o tempo. É, talvez. Mas algumas coisas funcionam melhor que outras. Então, você nunca teve uma perspectiva disto? Ou é isto que eu quero ser? Sobre a minha adolescência? Isso. Não, de fato, isso não é verdade. Eu queria ser caixa de supermercado. Sério? É, eu pensava que ia ter que levar para casa o dinheiro todas as noites. Isso, isso é muito empreendedor da sua parte. Eu tenho que conseguir manter esse estilo de vida. Só um instante. Tem que ver uma coisa, por favor? Claro. Com certeza eu sei o que é isso. É só uma coisinha para eu te dizer obrigado. Pelo quê? Vou mudar de ideia. Eu fico feliz por isso. Eu também. Bom dia. Oi. É, eu ouvi isso e prefiro ignorar. Desde que o café ainda esteja bom. Até agora. Ótimo. Parece que alguém teve uma boa noite. Quadros esquisitos, mas fantásticos. E a sua companhia? É, muito bacana. E? E eu estou indo com calma. Então vai vê-lo de novo. Bom, a gente não marcou nada ainda, mas... Mas sim, acho que sim. Hum. Bom, eu acho que é muito seguro te dar isto aqui. E o que é isto? Doutor Barzoni, eu presumo que seja a Nate. Ele encomendou seis dúzias de cupcakes. Tudo bem. Mas ele quer que entregue. Pelo jeito vai ter uma espécie de recepção depois da sua primeira palestra. Hum, tá bom. Ele quer que você faça a entrega. Por que eu tenho que ir? Você não pode? Parece que não. Mas ele prometeu que seria bom para os negócios. Na procura de cirurgias cardíacas mais minimamente invasivas, nós infelizmente enterramos nossas cabeças na areia. É por isso que quando saímos de trás da tela do computador, precisamos lembrar de operar com o coração. Sendo humanos, atenciosos e solidários. A tecnologia não pode fornecer isso para nós. Então esse é o nosso trabalho. É onde nós começamos. Já que essa é a nossa primeira palestra e vocês se inscreveram para me ouvirem falar sem parar em mais cinco, eu vou recompensá-los com uma delícia da cafeteria de cupcakes e café. Mad Strong, a super talentosa dona e confeiteira, fez a gentileza de trazer pessoalmente. Aproveitem. Oi. Oi. É para você. Obrigado. E aí? Oi, como vai? Para você. Que bom que você veio. Você não me deu muita escolha. Você sabe que eu teria feito pedido de qualquer jeito. Apesar de eu ter só que pegar guardanapos, a cozinha daqui é fantástica. É, e a comida é incrível. Minha esposa fala sobre seus cupcakes há anos. São tão bons como ela disse. Obrigada. É sempre uma boa ideia ouvir a esposa. Mad? Sim? Oi. Olha, eles são sensacionais. Eu queria saber se você faz festas. É claro. A minha filha vai fazer 16 anos e eu acho que ela ficaria bem feliz com uma sala cheia de sobremesas. Eu posso pedir online ou... Bom, por enquanto é só com ligações. Então pego meu cartão e vemos as opções. Ah, ótimo. O que foi? Assim eu vou ser o sucesso do hospital. Bom, isso eu não sei, mas nessa velocidade eu vou ficar sem cartões. Você não tem um site? Ai, nem me lembre. Eu sei que é uma coisa boa para os investidores verem, mas... Você lembra como foi difícil abrir mão do meu celular flip? É, a tecnologia não é o seu ponto forte. E eu sei que não gosta de mudança. Não, não é isso. É que eu não tive tempo para pensar sobre isso. Agora eu tenho que fazer uns ajustes no orçamento e, sinceramente, eu não sei por onde começar. Não dá para justificar contratar alguém nesse momento, então... Por que não me contrata? De graça. É sério. Você é médico. Quem fez muita aula de informática na faculdade? Eu sei o que está tentando fazer e... Eu agradeço por isso. Ah, sabe? E o que é? Pô, médico, toma delícia. Obrigada. Tchau. Tchau. Está tentando compensar pelo que aconteceu? Até seremos amigos. Desculpa, Nate. Só que para mim não dá. Bom, então pelo menos me deixa te ajudar nisso. Eu sei fazer isso e eu quero fazer. E a gente pode manter a conversa a nível profissional. Bom, eu tenho certeza que está ocupado com o trabalho. Na verdade, eu não estou... Sério? Você? Você está sempre ocupado. Tirando minhas palestras semanais, o meu horário está mais livre agora do que tem sido há anos. Que tal amanhã à noite? Às 18 horas? Eu passo e te pego. Tchau. 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 Oi. Tá pronta? Eu tô. Não acredito que ainda tem o bambino. Eu não acredito que ainda gosta de batata frita na pizza. Bom, eu não sei não. Vai ver que os meus gostos melhoraram. Valeu. Não. A ideia é sensacional. E você é cardiologista? Só que hoje eu tô de folga. Tudo bem. Então, o que precisamos? Tá bom. Quantos sabores você tem? E eu espero que tenha incluído meu favorito, chocolate velvet. Ah, claro. Vamos manter o nível profissional. 14. Mas podemos fazer mais sob encomenda. Tá. Então se eu quisesse um cupcake com pétalas de rosa, faria pra mim? Não. Não? Quer dizer, poderia, mas ficaria horrível. O quê? Ah, que isso? Você coloca a pétala de rosa em cima e a transforma numa pequena flor. Ah, tá. Você sempre teve um jeito pra detalhes. É a minha visão, sua precisão. Lembra? Isso era seu bordão, não meu. Ah, você ainda lembra disso. Cativante. Você ainda é maluco. Sabia disso? Você pode ser um médico chique, mas ainda é maluco. Tudo pra fazer você sorrir. Ah... Me desculpa, mas eu tenho que atender. Tá, claro. Dá licença. Alô? Oi? É... Foi, foi. Mesmo divertido. E bizarro. Oi, eu tô trabalhando na proposta e no site. Tudo bem? Ah... É... Tá, tchau. Ah... Me desculpa, foi só uma conversa rápida. Ah, sem problema. Ah, tá. Ah... Onde nós... Onde estávamos? Ah, claro. O seu site. Obrigada. De nada. Eu tava pensando, se você concordar, eu posso ir até o café e tirar algumas fotos. Também te ensinaram fotografia na faculdade? Não. O meu celular faz isso. Eu vou trabalhar nas descrições que conversamos, eu vou tirar algumas fotos... E depois, começamos a fazer o site. Ótimo. Acho que podemos terminar isso até a minha reunião, eu sei que é rápido, mas... É, vou dar o meu melhor. Tudo bem. Obrigada. Tô empolgada. Progrediu muito desde o celular, Felipe. É verdade. Sabe, as coisas têm sido bem estressantes com tudo isso, então... Obrigada por deixar divertido. Sempre foi muito bom fazendo isso. Espero que eu ainda seja. Foi muito bom te ver, Mad. Foi bom ver você também. É sério? Então a gente devia continuar se vendo, dar uma caminhada, como nos velhos tempos. Não força, Barzone. Tá bom. Eu já vou. Eu vou embora de um jeito bem profissional. Isso é um sim ou um não? Eu vou deixar você entrar. Obrigada. Obrigada de novo. Eu acho que vai ser ótimo. Também acho. Sim. Sim. Eu acho que vai ser. Não sei. Não sei. Eu acho que vai ser tão ruim. Vamos. A CIDADE NO BRASIL Foi o primeiro lugar que vim quando voltei. É o mais fácil pra fazer sozinho. Principalmente quando muitos que eu conhecia tinham se mudado. Como é que está de volta? É muito bom, no geral. É só um pouco complicado. Por causa da média? Foi bom. Tá tudo bem. Eu que pisei na bola. Tínhamos nossa vida planejada, mas... O trabalho assumiu o controle. Parece que ainda tem alguma coisa aí, né? Infelizmente, eu acho que não existe outra chance pra uma coisa tão grandiosa. Eu vou lá buscar água. Beleza. Pro interior, esse é o valor mais baixo que dá pra chegar. Eu vou falar pro Luke mandar o orçamento, mas derrubar paredes é muito simples. Ótimo. Obrigada. Eu só preciso garantir e manter tudo o mais baixo possível. E aí, você se sente melhor agora? Muito. E você? Sobre o quê? O Luke? Ah, bom. Ele disse que vai falar no clube de campo essa semana. Então, você deve estar mais próxima daquele vestido lilás chiquérrimo. Que pena que eu não tenho pra essa noite. Eu ainda não sei o que eu vou vestir. Grande festa de trabalho? Eu odeio dizer, mas... Isso tá parecendo oficial. Não é o oficial. O Alex só tá... Tá sem companhia? De novo? É, exatamente. Eu vou ter que ir embora mais cedo também. A noite vai ser curta. O quê? Por quê? Por que vai fazer isso? Sair antes? Uhum. Por que eu ainda tenho que preparar seis dúzias de cupcakes? Pra amanhã, pra festa beneficente da Emma. Lembra? E também tenho que terminar a proposta agora que eu tenho os valores. Ótimo. Por um segundo, eu pensei que poderia ter alguma coisa a ver com o Nate. O quê? Por quê? Porque eu... Por que teria algo a ver com o Nate? Eu não sei. Você tem passado muito tempo com ele. Sim, por causa do meu site. Só isso. E também está quase acabando, então... Tá, para. Vai. Pega as suas amostras e vamos almoçar. Eu tô morrendo de fome. Era véspera de ano novo. Já iam soltar os fogos e ele tava tentando fechar um último negócio. Você é esforçado. Eu só acho que ele gosta de terminar o ano acima de qualquer um. Tem que fechar o acordo, né? Dá-me com licença. Pode ir pedir comigo, por favor. Ah, sim. Com licença. Por aqui. Tudo bem? Você tá meio quieta. Eu... Ah, desculpa. Vocês estavam falando de acordos e tudo tá passando pela minha cabeça. Se eu tô preparada pra segunda-feira, se as descrições estão boas para o site... E tem também a história da franquia, eu ainda não sei o que fazer. Você vai arrasar. Tudo que você tem que lembrar é que você tem que se vender. Vai fazer um bom jogo e não vão poder dizer não. E se eu não for boa nisso? É tudo parte do jogo. Como diz o ditado, finja até você conseguir. Ah, de novo. Esse não é bem o meu estilo, mas eu... Vou tentar. O que vai fazer? É uma coisa que eu chamo de dançar. Está pronta? Está pronta? Está pronta? Está pronta? Está pronta? Salão Comunitário de Indian Lake Nosso objetivo é restaurar o que foi danificado e trazer uma vida nova a este belo e antigo Salão Comunitário. Então, se esforcem e deixem Indian Lake orgulhosa. Obrigada pela presença. Bom, eu acho que esse é o último esboço. Quer mais alguma coisa? Não, eu acho que tudo bem. Então, eu vou voltar para o trabalho. Ou, na verdade, você ligou para o Tim do clube de campo? Ah, é. O Tim, eu não liguei, mas eu vou ligar agora mesmo. Luke, ele só tem algumas datas livres que sobraram para casamentos esse ano e ele é sua conexão. Sinto muito. Eu vou ligar, eu prometo. É que eu acabei me esquecendo. Toda vez que eu tento fazer planos... Quer saber? Esquece, aqui não é o lugar e você tem que trabalhar, então... Tá bom. Eu te amo. Eu vou ligar agora. Tá bom. Tudo bem? Então, alguém quer ver os projetos para o Salão Comunitário? Eu quero. Nate Barzoni. Eu estava pensando quando ia cruzar com você. É bom te ver, Sarah. Ah, é? Porque se eu fosse você, eu seria a última pessoa que eu ia querer ver. Isso é justo. Não, pode levar. Você quer mesmo ver esses projetos? Quero. Eu quero, sim. Muito obrigada. Então, como foi essa noite? Foi muito boa. Exaustiva, mas boa. Eu não sei como ele faz tudo ser sempre tão chique. Ele é o cara da grana. É, mas eu sou mais o tipo de garota da pizza e filme no sofá de moletom. Talvez possa ser os dois. Ai, não. O que é? O que houve? O que foi? O que aconteceu? Por que você está se escondendo? Eu não estou me escondendo. Eu sou um... Clichê total. O que? Do que está falando? Você conhece ele? Se eu conheço? Não, mas... Se eu tive uma apaixonante constrangedora por ele no ensino médio, sim. Eu era nerd esquisita e ele era o capitão do time de futebol, entendeu? Clichê total. Isso é tão fofo. Fofo? É. Ele nem sabia que eu existia. Mas agora ele sabe. Tá. Eu vou pegar aquela caixa de presunto condimentado e volto já já. Tá bom? Tá. Isso foi totalmente esquisito. Na verdade, você é um sucesso. Os cupcakes quase acabaram. Ele ainda é um cara legal. É. Infelizmente. Ele está me ajudando muito com o site. Ninguém fala como lidar com isso. Depois de todos esses anos, não tem nenhum manual. Eu passei muito tempo conversando com pessoas sobre o antigo salão comunitário. Pessoas com opiniões fortes sobre como deveria ser restaurado. Mas sabe o que vejo? Que você só precisa aceitar o que foi. E aproveitar o que é agora. Não há regras. Você só tem que fazer o que achar certo. Obrigada. Ótimo. Sobraram 12 cupcakes. Podemos fazer isso. Vamos nessa. Cupcakes. Me dá. Fechado. É, eu tenho que dizer que até eu fiquei impressionada. Eu ainda tenho mais três. Então para com isso. Mas sabe o que é que está faltando? Não se atreva a dizer. Chocolate Velvet. Não. Não, eu não ia dizer isso. Eu nem tinha pensado nisso. Mesmo. Ai, não acredito no que está acontecendo. Amanhã. Está até me dando um enzoo. Eu nem sei o que dizer sobre a história da franquia. Tem uma certa pressão. Só seja sincera. E saiba que vai ter um site maravilhoso para mostrar. Talvez não antes das duas da manhã. Mas vai. Ah, ainda não acredito que tirou do seu celular. Ela é linda. Espera só até eu editar. Espera. O que está fazendo? Não, não, para. Está vendo? Linda. Ah, Nate. Está bom. Eu sei. Eu sei. Vou manter o foco. Banheiro e cozinha recém-reformados. Banheiro e cozinha recém-reformados. Banheiro e cozinha recém-reformados. You know the words to the story I've been told That was the moment when I knew I found you Sabe, eu tava pensando... É tão fácil assustar você Bom dia Bom dia Há quanto tempo tá aqui? Você quer mesmo saber? Nossa, eu pensei que tava adiantada O cheiro aqui tá maravilhoso Bom, resolvi fazer uma dúzia de creme de manteiga e bordo É o favorito dela e vai ter um monte E também três dúzias de todos os outros Você dormiu pouco? Ah não, eu durmo amanhã Hoje, Christine Benoit vai vir no café e tudo tem que estar perfeito Eu pareço muito cansada Você tá ótima Bom, em que posso te ajudar? Ah, ótimo Você pode ver os cupcakes? Eu vou dar uma olhada mais uma vez no plano de negócios Pode deixar Essa não O que foi? O que aconteceu? Ai, os cupcakes estão um pouco queimados O que? Não, não queimados Tostados Tostados Só tostados Não podem ficar tostados? São cupcakes? Eu sei Sinto muito Eu não sei o que dizer Não, não, não Desculpa É a droga do forno Ai, eu preciso refazer Refazer todos eles? Mas como? Onde? Em casa Que outra escolha eu tenho? Ela vai chegar aqui às nove Você não pode fazer tudo sozinha Não vai dar tempo É melhor eu ir com você E quem vai cuidar da loja quando abrir? Eu não sei Mas eu sou a única que sabe como te ajudar com isso Na verdade Não é Tudo bem Oi, Nate Sou eu Eu sei que é muito cedo E eu odeio pedir Mas Eu preciso muito da sua ajuda Tudo bem Temos que refazer seis dúzias de cupcakes para o café E mais quatro para a investidora super importante E que já deve estar vindo para cá E eu acho que não temos tempo suficiente para isso Tá bom, melhor parar Respira fundo Vamos conseguir Temos muito espaço Mad Tá, eu só estava gritando por dentro Só um pouquinho Tá melhor? Vamos conseguir Vamos fazer isso Tchau 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 Le as cidades na Itália Onde ninguém tem infarto Ninguém É loucura quanto se aprende com isso E mais loucura ainda pensar que se essa verba for aprovada Terão novos programas de pesquisa pra pessoas como eu estudarem muito O que foi? Eu tô pensando Que com dezoito anos você queria fazer publicidade Tenho certeza que aquela coisa vai tocar quando chegar a hora Ah, eu não posso arriscar que não há mais nenhum cupcake hoje Quer que eu faça o crumble de canela? Nossa, lembra de tudo isso como se fosse ontem Eu fui seu subchefe e substituto por quantos anos? Mesmo assim, foi há muito tempo Tem coisa que a gente nunca esquece Me desculpa, Maddy Por tudo Quer saber? Tudo bem Estamos bem Estamos? Não sei continuar me distraindo assim Tenho que tirar outra fornada Tinha razão Estão perfeitos Então nós estamos bem Bom Mais ou menos Então agora nós podemos ser oficialmente amigos, é isso? Ah, qual é? É uma cidade pequena Você vai ter que me ver por aí mesmo Tudo bem, acho que podemos tentar Sério, é? Com uma condição Menos conversa e mais cobertura Temos que voltar em uma hora E onde é que está a minha espátula? Está bem ali Vai pegar Ah, Nate Eu admito que fiquei um pouco nervosa quando ela te ligou Agora eu estou nervosa porque vai pegar meu emprego Impossível Mas eu acho que eu mandei muito bem Ah, isso não é bom Por favor, não diga isso O que aconteceu? Eu Eu não pensei no horário Mas como assim? Está muito silencioso aqui Ninguém vai comer cupcake às nove da manhã numa segunda-feira Porque eu concordei com nove horas Ela é uma mulher inteligente Eu tenho certeza que ela sabe disso Além do mais, não tem muitos lugares aqui Você só tem uma chance Eu acho que tem razão Precisamos de gente aqui ou vai parecer um local triste? Tudo bem, Nate Você pode ficar aqui e tomar um café? Isso que é bom de ter apenas uma palestra por semana Eu tenho tempo de sobra E eu vou ligar para a Sarah e ver se ela pode vir também Somos só duas pessoas Eu não acho que isso seja muito Tem uma ideia melhor? Quem vai provar um cupcake? Nós vamos recebermos aqui Porque ali tem mais espaço É isso aí, gente Podem sentar Eu porque isso foi minha conta Obrigada Obrigada De nada Oh, Christine Bem-vinda Obrigada Tudo bem Seja sincera Muito cedo para um cupcake fresco De creme de manteiga e bordo Não se vier junto com um café bem forte Bom, é pra já Eu vou dar uma olhada por aí Com licença É bom te ver, Mad É bom te ver também Então Ainda está tentando ser simplesmente amigo Eu só Quero o melhor para ela Eu odeio dizer, mas acredito em você E quanto tempo vai ficar? Desculpa, como é que é? Isso é só um trabalho temporário, não é? É, é Eu acho que sim Christine, por favor Venha por aqui Eu quero te mostrar Os fornos e a cafeteira foram muito bons para nós nestes anos Mas Os dias deles estão com certeza contados Ah Então Equipamento novo Sim, é a nossa prioridade Eu não entendo É bom ver que está tão cheio mesmo de manhã Na verdade Nosso maior horário de movimento é no almoço e depois da aula Mas Hoje está sendo um bom dia Alguma coisa que deva saber? Bom, o site já está no ar desde ontem à noite Eu tenho certeza que ficou fantástico Ótimo Pode mandar um link para eu ver Tá bom E a proposta está atualizada junto com os valores A minha melhor amiga é designer de interiores Então estaríamos em boas mãos E o noivo dela é empreiteiro Hum Será fácil para uma expansão Mas em termos de franquia Ah Desculpa Eu posso Eu posso ser totalmente sincera Bom Você sabe que eu gosto disso Se o local certo for em frente E ficar Algo empolgante Como isto É claro que eu abriria uma franquia Mas No momento Eu só quero aperfeiçoar o original Continuar com o toque pessoal Então Eu não posso prometer nada Além disso Não até eu estar 100% Olha, não é o que eu diria Mas Você foi realmente bem Ela admirou a sua integridade Acho que vamos ver nesse fim de semana Vamos comemorar essa noite Essa noite? É Não acha um pouco cedo? Você conseguiu fazer tudo Trabalhou muito Devia comemorar Não acha? Ah Você tem outros planos? Oi E aí? Não Tudo bem Ótimo Um carro vem te buscar e sim Perfeito Não precisava ter me trazido em Chicago Eu ficaria satisfeita com uma pizza ou qualquer coisa É uma comemoração, não é? O que acha de ostras? Ah Dá licença Vamos começar com 12 ostras baking e tartar de atum e o restante e ainda vamos decidir Obrigado Nossa É chique Olha, se eu tivesse mais tempo eu teria feito uma reserva lá no La Colonial Não, 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 isso tá perfeito Eu não estou bem vestida, então Você está perfeita Há um dia muito bom e é um começo promissor Há aventura Há tudo Principalmente a nós Eu estou ficando maluca Eu... Eu quero sentir alguma coisa verdade Eu também acho que somos diferentes Eu acho que a hora é errada E eu preciso me focar no café Eu acho que o café não tem nada a ver com isso Ah não, isso não tem nada a ver com o Nate Nós somos apenas amigos Além disso é outra situação impossível Então você não quer ficar com ele Eu acho que eu preciso seguir o plano original Concentrar a minha energia no trabalho Isso vai funcionar melhor Eu queria que fosse fácil assim O quê? Decidir quando e onde quer se apaixonar Eu não estou apaixonada pelo Nate de novo Eu sei É porque você nunca deixou de amá-lo Eu só percebi isso agora Se concentra, Média Só se concentra Esse casamento vai ser perfeito Eu amei esse lugar Nossa Está muito melhor do que eu lembrava É, as fotos que mandou estavam ótimas Mas pessoalmente é deslumbrante Parece legal Nenhuma notícia da Christine? Não Não se preocupe, ainda é cedo Então, o que acha? Nesse lugar? Vai funcionar Funcionar? Está falando sério? Vai ser o dia do nosso casamento Precisa fazer mais do que só funcionar Ah, na verdade eu Tenho que voltar para a confeitaria Me liga, tá? Luke Eu te amo Mesmo Você fala que não está acontecendo nada Mas eu sei que está Então você tem que descobrir o que é Porque eu não quero mais me sentir assim Não, não é isso Ela disse que ligaria antes do fim de semana E já são cinco horas É sexta-feira, talvez Esteja ocupada Ou ela vai viajar no fim de semana Acho que eu vou ligar para ela Você não acha que isso é um pouco Olha, tudo bem Não vai pressionar É só Assertivo Oi Aqui é a Mad Strong Para Christine Benoit Oi, eu ia ligar para você Oi, desculpe incomodar É que eu queria falar com você Antes do fim de semana Não, não Eu já estou em casa para o fim de semana Tudo bem Está ansiosa, eu entendo Então vou tornar isso O mais rápido e indolor possível Eu dei uma olhada no seu site Eu adorei É artístico e É fácil de usar O que é um bônus para mim E apesar da minha cabeça Querer naturalmente uma franquia Acho que tem razão Deveríamos aperfeiçoar o que já tem Aumentar do lado E Veremos para onde queremos ir daí É sério Muito obrigada Ah, imagina Disponha Tchau E aí Conseguimos Conseguimos o acordo Isso é tão maravilhoso Não é? E ela também disse que adorou o site Tá, nós temos que comemorar O que acha? Champagne no Horizon Ou pizza no Lou? Ou quer Agradecer alguém pela ajuda O quê? Do que você está falando? Ele foi a primeira pessoa Que ligou depois de todos esses anos E ajudou você Eu te amo, Mad Mas você não precisa saber Para onde tudo está indo Antes de você chegar lá Ele não vai ficar aqui para sempre Bem-vindo Tudo se trata das pequenas coisas Como médicos Temos sorte Temos uma família Uma comunidade Nos sentimos ligados Ao que fazemos Mas nem todo mundo tem isso Nem todo mundo Tem esse alguém especial Ou talvez sejam tido E o perderam Mas enquanto estiverem Sob nossos cuidados Nossos pacientes Precisam sentir que fazem parte Da nossa comunidade E em minha opinião Indian Lake É uma comunidade fantástica Para se fazer parte Obrigado Está ficando bom em dar palestras Você conseguiu, né? Fechou o acordo? Sim E a caminhada ainda está de pé? Está sim É? Com toda certeza O que tem na mochila? Vai ver Tá bom Não se preocupa Depois de tantos anos E ainda é perfeito É por isso que é assim Como é que é? A inspiração para o café Eu lembro de ter vindo aqui caminhar Depois que terminamos E para mim Era difícil vir ao lago Mas eu vim E ele me surpreendeu muito A vista Este lugar É lindo E foi quando eu percebi Que eu ainda poderia realizar Meu sonho Aqui em Indian Lake E aí você decidiu Ir em frente Sim Comecei a economizar No dia seguinte Cozinhando na minha cozinha E vendendo tudo o que podia Eu não achava Que pudesse deixar Ainda mais incrível Mas Você deixou Isso eu não sei É, eu sei Você me trouxe um cupcake Não é qualquer um Chocolate velvet É o melhor agradecimento De todos Desculpa Olha, é que Nessas últimas semanas Eu não esperava sentir isso Mas ainda está Tudo aqui Eu sei Você sabe Sério E se o que estamos sentindo For apenas Nostalgia A gente vai descobrir Eu sei que é muito Para processar Eu só quero passar Mais tempo com você Eu ainda me vejo Envelhecendo com você Isso nunca mudou Depois de todos Esses anos Foi preciso voltar aqui Para finalmente perceber isso Você só tem mais duas semanas De trabalho Talvez eu possa ficar por aqui Nate, não diga isso Não, se não for sério Eles precisam de cardiologistas Eles já disseram Eu só preciso esperar O momento certo O que acha A gente pode pelo menos Tentar E ver Eu acho uma ótima direção Oi Obrigado, Steven Assinou o acordo Não foi? As obras começam na semana que vem Dá pra acreditar? É sensacional Maddy Meus parabéns Deveríamos comemorar agora La colonial Desculpa, Alex É É que eu queria falar com você Pessoalmente Só quer pizza Olha Você é incrível E merece alguém que queira O que você quer Alguém que adore O que você adora E acho que não sou eu Tudo bem Eu entendo Eu sinto muito Algumas coisas funcionam melhor Do que outras Não é? É, eu acho que sim Ainda vai poder ir na reinauguração Seja lá quando for Eu vou tentar Tá bom? Tá ótimo Tchau Oi, como vai? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo Pode ir por ali Não acredito que já tiraram as paredes Tá começando Com certeza tá Eu tô tão feliz por você Bom, a reinauguração vai dar uma grande visibilidade pra você Vai ficar sensacional Eu tava falando dele Você me acha maluca por eu ter dado uma segunda chance? Quer dizer, eu não sei no que vai dar, mas... Ei Você tá feliz? Eu tô Então acredite nisso Eu deveria dizer o mesmo pra você Eu acho que é hora De começar uma coisa nova É assim que se fala? É... Não Tá bom É sensacional Eu nem preciso de café aqui O frio faz a gente acordar Eu esqueci o quanto isso fazia falta Eu preciso de café De muito café Parecia feliz hoje Nos outros dias eu não parecia feliz? Entendeu o que eu disse Devem ser as pizzas que eu tô comendo Eu ainda acho que esse não é o motivo Quer saber? Tem razão Não é Doutor Caldwell Ney Desculpa, eu queria saber se eu posso falar uma coisa com o senhor É importante É um ótimo momento Como é que é? Eu também quero falar com você sobre uma coisa A verba para o programa de pesquisa do doutor Langston foi aprovada Ele falou pra você ir para Boston Ele ligou hoje cedo? Ele disse que quis falar comigo primeiro só pra ter certeza que eu concordava De eu ir embora antes? De você deixar o curso uma semana antes pra poder aproveitar essa grande oportunidade Phil vai dar a você todos os detalhes à tarde Nate, você merece isso É, mas eu nunca imaginei que fosse acontecer tão cedo assim Aconteceu Desde que você esteja disposto a começar agora? Agora quando? Começa na segunda Segunda? Você está bem? Desculpa É que eu não pensei que fosse acontecer tão rápido Espere Você disse que também queria falar comigo sobre alguma coisa, não disse? Eu disse E o que é? O que acha? Ai, você está linda Do cupcake? Ah, eu acho que está um pouco doce Obrigada Por sempre ser sincera comigo Sobretudo Oi 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 Obrigada Obrigada Valeu É sério Esse é o primeiro cachorro quente que eu como desde a faculdade Comia mesmo toda a noite? Talvez a cada dois dias Eu ficava tão ocupado que eu pensava que eu podia comprar em 10 segundos ou menos Isso Você sempre foi esforçado Às vezes até demais Maddy Strong O que é que você está fazendo aqui? Ir com o Nate Barzoni Não sabia que a gente viria? Claro que eu sabia Eu falo com ela todo dia Cadê o Luke? Oi Sinto muito sair agora do trabalho Podemos conversar? Com licença Tudo bem O que você vai querer? Vai querer chocolate com banana ou salgado? Ah Vem comigo Tá Escuta Eu sei que está frustrada comigo E eu entendo Mas meus pais estão juntos há mais de 36 anos Thomas O que isso tem a ver com a gente? Eu sempre quis o que eles tiveram Mas eles tiveram um noivado muito longo Talvez inconscientemente eu quisesse a mesma coisa Eu não sei Mas isso não importa agora Por quê? Porque eu já encontrei o que eles têm em você Então se casarmos amanhã ou no próximo verão Isso não importa Vamos dar um jeito Me chama de maluco Mas eu nunca comi um cupcake de caqui Mas até provaria Desde que você não fugisse de mim Eu não fugi de você Tá, talvez um pouquinho Mas pelo menos eu lembrei de você The Wild Cats? Peraí, fizemos o ensino médio juntos? Ainda não está se lembrando As trufas estavam ótimas Mas é difícil quando seus cupcakes são tão melhores Tá falando por falar Posso dizer que eu sou um fã? Isso é pra nós? É, desculpa Eu não resisti Eu não sabia que a gente ia comer tanto lá dentro Vem cá Senta Obrigada Eu acho que eu também quero te agradecer Essas últimas semanas têm sido maravilhosas pra mim E eu vou fazer tudo o que eu puder Pra continuar assim Mas... Mas? É, surgiu uma coisa hoje cedo Eu pensei que tivesse ido falar com o Dr. Caldwell Eu fui Eu sei que pode não parecer bom Mas se lembra do programa de pesquisa que eu te falei? A verba enorme que eles pediram foi aprovada Tá E o Dr. Langston quer que eu faça parte da equipe Mas pra isso eu vou ter que ir embora na segunda Embora? Vai... vai pra onde? Pra Boston Tá falando sério? Então... Você foi falar sobre ficar aqui... E agora vai embora? Na segunda? Eu ainda não aceitei Mas vai aceitar, não vai? Eu não sei Eu me sinto tão idiota Eu devia saber que isso iria acontecer Do que você tá falando? Assim que deixei você voltar de novo, encontrou um motivo pra partir Não é verdade É mesmo? Então por que estamos no mesmo local que estávamos há dez anos? Eu preciso ir Eu não tava procurando por isso, Mad Eu não tava querendo partir Você nunca está É que eu não sei o que fazer Essa é a oportunidade da minha vida Eu não sou Eu te amo, Mad Eu também te amo E é por isso Que eu quero que faça o que pretendia fazer E eu faria o mesmo Aqui Eu te amo Eu te amo mais do que eu já conheço Eu te amo mais do que eu nunca conheço Mas o que eu te pedo é que nós possamos crescer Eu tenho que te falar uma coisa O ar não vai ser nada puro pra onde você tá indo Aí quer saber? Você deve ter razão Certeza que tem que ir? É, parece que sim Bom Foi um prazer, Dr. Barzoni Mesmo você abandonando a gente Precisa começar a me chamar de Nate Tá bom, Nate Olha Você sabe onde me encontrar se quiser voltar Ah, só uma coisa Eu sei que você é tímido, mas Você devia convidar ela pra sair Quem? A Chloe? Não vai querer perder uma coisa tão especial Dr. Barzoni Deixaram isso aqui pra você Ah, quando? Hoje cedo Você fez um ótimo trabalho Ficou fantástico Muito bom Acabou ficando ótimo Ah, que bom que acabou Tá ótimo Eu ainda não acredito que vai fazer o casamento no inverno Eu admito que não vai ser exatamente o que eu imaginei Mas vai ser perfeito Mesmo com o neve Ah, e será que você pode arrumar seis caputinos de avelã pra viagem? Bom, a reinauguração é só amanhã Então, acho que pode levar quantos quiser Eu acho que vamos ficar nos seis Ei, só pra constar, não são todos pra mim Oh, não O que eu posso dizer? Planejar um casamento é estressante Eles ajudam muito Oh, eu sinto muito Eu também Ei, Chloe Prepare seis caputinos de avelã pra viagem, certo? Sim Obrigado Eu sempre mergulhei das horas extras Se você continuar nesse ritmo, vai me ultrapassar Eu acho que é só um velho hábito Está bem instalado? Tô me adaptando Mas você gosta daqui? É uma coisa muito diferente Eu sei que eu vou gostar Algum dia Bem Com todo o trabalho que teremos que fazer Você nem vai notar de uma maneira ou de outra É, esse é o problema Você está bem? Eu não sei se eu tô, não Vamos lá Grande reinauguração É O café está lindo Está quase na hora da gente abrir oficialmente Vamos começar esta festa Não vejo a hora Eu não acredito que me fez gostar de bolinho Isso está ótimo É tudo por sua causa Não foi dinheiro que tornou este lugar ótimo Você e eu sabemos disso Parabéns Obrigada Com licença Sim, com certeza Já experimentou? Estão deliciosos Com licença, eu já volto, tá? Tudo bem Estou satisfeita Tem razão Eu não me lembrei de você do colégio Ah, tudo bem Mas eu não consegui parar de pensar em você Desde aquele dia que eu vim aqui Eu Só não sabia como dizer isso Até agora Então Eu estava pensando se Você gostaria de começar de novo A partir De agora Oi Eu sou a Chloe Eu sou o Charlie Você está linda E o café Está sensacional Eu não posso fazer isso de novo Nem eu É por isso que eu estou aqui Ah, eu já falei que eu não quero namorar à distância Eu sei E é por isso que eu estou aqui Para sempre Do que você está falando? Eu sei que eu disse que era o emprego dos sonhos Eu estava errado Não significa nada se a vida que eu quero é aqui Com você Mas você mal começou Eles têm substitutos maravilhosos E as minhas palestras foram tão bem aqui Então Eles Te Ofereceram um emprego? Sim, eu aceitei Viu? Eu disse que não ia se livrar de mim tão fácil Isso Isso aqui é tudo o que eu quero E Se você me quiser Eu prometo passar o resto da minha vida Fazendo você sentir isso também Sempre foi você, Mad O que está fazendo? Eu acho que você perdeu isso E pensa também Que eu posso te dar suporte técnico Eu vou precisar disso Seu subchefe? Só na emergência O que me diz? A gente pode fazer isso? De novo? Sim Sempre foi sim A gente pode fazer isso E você quiser E você quer matar Ele Cada E somebody knows, somebody knows E somebody knows your name Through the storm, I hope you're great E somebody knows your name So through the storm, I hope you're great E somebody knows your name Through the storm, I hope you're great E somebody knows your name And some days I don't know Where I'll be E somebody knows your name E somebody knows your name E somebody knows your name A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL